Antes do meu vou morrer, ele me fez prometer E o de meu garoto, você é forte, ajude os outros Nem que seja uma pessoa só Aja o que houver, ajude quantas puder Se rodeia de pessoas que você defendeu Não morra sozinho como eu Você sabia que no Japão, por ano, dez mil casos não tem resolução Desaparecimento e morte sem explicação São resultado de malditos Não quero morrer, eu sinto medo Quero pelo menos uma morte, diga-me pras pessoas que eu conheço Então é do rei, não morde você se der E pra quem é supor, eu tenho que absorver Começa suas orações, eu sou o receptáculo do rei Eu sou o receptáculo do rei, não morde você Antes do meu vou morrer, ele me fez prometer E o de meu garoto, você é forte, ajude os outros Nem que seja uma pessoa só Aja o que houver, ajude quantas puder Se rodeia de pessoas que você defendeu Não morra sozinho como eu Você sabia que no Japão, por ano, dez mil casos não tem resolução Desaparecimento e morte sem explicação São resultado de malditos Não quero morrer, eu sinto medo Quero pelo menos uma morte, diga-me pras pessoas que eu conheço Então é do rei, não morde você se der E pra quem é supor, eu tenho que absorver Começa suas orações Eu sou o receptáculo do rei Seus malditos Seus malditos